Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, finalmente, depois de tanto tempo, eu estou aqui retomando o meu canal, tentando retomar o meu canal. Faz quase dois anos que eu não posto assim, pelo menos regularmente. Ano passado postei alguns vídeos espalhados por aí no começo do ano, depois desapareci completamente, porque esses últimos dois anos foram muitas mudanças na minha vida, digamos assim, e eu ficava sempre tentando, acho que alcançar, para poder retomar o canal, e isso não ia acontecendo, e era muita coisa uma atrás da outra. O ano passado, com certeza, sim, foi o ano mais maluco da minha vida, tudo aconteceu. Eu nem sei se ainda tem alguém aqui me assistindo, gente, porque foi muito tempo assim, sem postar vídeo, peço muitas desculpas por ter simplesmente sumido desse jeito, eu nunca tinha imaginado, senão eu teria avisado e tudo mais, mas eu sempre tinha a intenção de retomar, eu não imaginava que demoraria tanto tempo para eu conseguir voltar. Quem me acompanha pelo Instagram, deve ter percebido, eu também estava um pouquinho ausente por lá, mas eu aparecia um pouco mais, então às vezes eu postava algumas fotos, então quem me acompanha por lá também, conseguiu acompanhar um pouquinho dessas mudanças, assim, pelo menos aos poucos, mas aqui no canal, assim, nada, né, gente? Gente, só para falar brevemente, assim, no momento eu estou morando nos Estados Unidos, na Flórida, estou morando aqui faz um ano, um ano e um mês agora, eu comecei a namorar uma pessoa que mora aqui, e fiquei em relacionamento à distância por um tempo, depois eu decidi vir, então foi essa coisa de mudança, mudar para um outro país, conseguir um novo emprego, aquela correria, se adaptar a vida aqui, procurar um apartamento aqui, depois ajeitar o apartamento, fazer tudo isso, se adaptar com o emprego novo, língua nova, cultura nova, pessoas novas, tudo novo, né, gente? É muita mudança, e depois veio o noivado, o casamento, então, como vocês viram, foi muita mudança mesmo, então quem me acompanha por lá deve ter visto um pouquinho dessas coisas por lá, mas quem me acompanha por aqui agora vai ter a chance também, porque eu vou contar um pouquinho disso tudo para vocês, se vocês tiverem dúvidas, curiosidades, caso ainda tenha alguém aqui, né, gente? Eu não sei se vocês ainda vão ver esse vídeo, quem vai estar aqui ainda, espero que algumas das minhas seguidoras de antigamente ainda me acompanhem, ainda estejam por aqui, e é isso, hoje é um vídeo bem curto, simplesmente um olá, estou de volta, eu vou voltar aos poucos para mostrar um pouquinho de como é a vida por aqui, claro que agora estamos no meio de uma pandemia, coronavírus, quarentena, então, assim, eu não vou conseguir mostrar muito, assim, de coisas externas, pelo menos agora nesse começo, mas se Deus quiser, em breve as coisas vão começar a melhorar, e eu quero fazer vídeos aqui mostrando a região para vocês, mostrando como que é, sei que muita gente tem curiosidade, eu tinha, e é isso, então é isso, gente, por hoje é só, é um vídeo bem breve, bem curto, mas em breve estarei de volta com muito mais, um beijo e até a próxima.